Olá pessoal, esse é o projeto Camaleão Social e essa é a primeira live de 5 de como transformar a associação de moradores do seu bairro em um investidor social. Essa primeira live irá falar de crowdfunding ou financiamento coletivo e a plataforma usada será o cartarse.me, a mais conhecida do Brasil. Vamos lá? Aqui no site você vai em Comece Seu Projeto. Ele em geral tem dois formatos, o pontual e o recorrente. Existe um novo formato agora que é a Solidarity, que é relacionado ao Covid, combater os efeitos da pandemia. Eles funcionam em outros dois formatos de arrecadação, o TudoNada ou Flex. O TudoNada você recebe apenas se atingir sua meta de 100% ou mais. O Flex não, você recebe o valor atingido. No pontual, sua arrecadação tem um prazo certo para acabar e ao final você recebe o dinheiro para fazer seu projeto. Já no recorrente, você consegue pegar o dinheiro todos os meses através dos assinantes. Você vai fazendo ações recorrentes para que essas pessoas continuem financiando seu projeto. Vamos escolher aqui o pontual. Aqui você já começa seu rascunho. Coloca cinco tags para as pessoas procurarem. É possível colocar um vídeo, fazer uma descrição melhor, contando sua história, para engajar as pessoas com imagem, com vídeo, com links. E ao final disso tudo você coloca seu orçamento, as recompensas, o que cada pessoa ganha com cada doação. É possível fazer integrações através do Google Analytics ou Facebook, podendo melhorar a sua divulgação. Terminando tudo isso, você vem em preview para ver como sua campanha ficou. Essas são as próximas lives. Nos siga!